Música Já estamos de volta, será realizada em várias cidades do norte de Minas a Semana Global do Empreendedorismo. Em Montes Claros, um dos destaques na programação está a palestra O Catador de Sonhos. Vamos saber mais informações sobre o evento com o repórter Nairlan Cleiton Barbosa. E para falar sobre a Semana Global do Empreendedorismo, eu converso com o analista do SEBRAE, Leonardo Oliveira. Muito obrigado pelas informações. O que é essa semana, Leonardo? Bom dia a todos. Essa semana é um grande movimento mundial voltado para fomentar o empreendedorismo, essa cultura empreendedora, mostrando aos participantes como o empreendedorismo é capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e transformar realidades. Um outro objetivo também é melhorar esse ambiente empreendedor. E aqui no Brasil, o SEBRAE, nossa casa, é responsável por realizar esse evento em todo o território brasileiro. Para Montes Claros, como é que você vê a importância dessa semana? Bom, é hora de se reinventar, dado aí o cenário político, novas perspectivas, possibilidade de melhoria no desenvolvimento econômico. Então, é uma grande oportunidade para os empresários que já estão empreendendo e para aqueles que são potenciais empreendedores, que querem empreender, através de uma oportunidade identificada, para gerar emprego, gerar renda e buscar o sucesso. É um momento de você reavaliar o seu modelo de negócio, é um momento de você descobrir novas oportunidades, redefinir metas, objetivos e ir em busca desse sucesso através do empreendedorismo. Agora, Leonardo, qual vai ser a programação da Semana do Empreendedorismo aqui? Bom, em Montes Claros nós teremos aqui 54 ações, entre elas consultorias de marketing, consultoria de finanças. Vamos ter aqui bastante oficina inovadora, são soluções novas, com ferramentas novas no mundo do empreendedorismo. Então, nós vamos trabalhar equipe e liderança, vamos trabalhar criatividade, processos internos. São vários os temas, empreendedorismo e inovação, que nós vamos estar disponibilizando nessa programação que é grande. Vale a pena que o telespectador nos procure aqui na Avenida Mestra Fininha, 1448, em frente à escola normal, praticamente, aqui. E procurar saber de como está toda essa programação. Essa programação também está disponível no site do SEBRAE. Tá certo. Outras cidades vão receber também a semana? Perfeito. Em Minas Gerais são 190 cidades, mais de 600 atividades. Repito, aqui em Montes Claros, só em Montes Claros, são 54 atividades. Teremos atividades também em Januária, na área do turismo. Teremos eventos também em Janaúba, na área do empreendedorismo e também em Salinas. Os resultados têm sido satisfatórios, principalmente aqui em nossa cidade? Perfeitamente. Esse movimento acontece anualmente. No ano passado, nós tivemos mais de 2 milhões e meio de participantes. A expectativa nossa aqui para o Norte de Minas seja em torno de 3 a 4 mil pessoas participando desses nossos eventos. E a nossa abertura oficial ocorrerá no portal Eventos, com a palestra magna do Geraldo Rufino, que é um grande empresário que começou pequeno, ele era catador de latinhas e hoje ele é um mega empresário que tem empresas, diversos negócios e emprega centenas de pessoas. Então ele vem aqui para nos inspirar, para mostrar que esse caminho realmente é possível. E a gente espera com expectativa, um bom público por essa palestra de abertura e também participar das oficinas programadas aqui durante a semana. Só para a gente fechar, Leonardo, os interessados em se inscrever, como é que devem fazer? Muito bem, eles podem acessar o SEBRAE pelo site e também clicando lá na Semana Global do Empreendedorismo, escolhendo a cidade de Montes Claros e também pode vir aqui diretamente ao ponto do SEBRAE em Montes Claros, como eu disse antes, aqui na Avenida Mestra Fininha, quase em frente à escola normal. E na cidade de Janaúba, no escritório nosso central, que fica no pré da Associação Comercial lá, da mesma forma em Salinas e da mesma forma em Januária. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações. Na Islan Cleiton Barbosa para o Vim TV Notícias. E a gente fala agora de esporte. O Atlético, depois da derrota contra o Ceará, se prepara para enfrentar o Grêmio neste sábado, às 5 horas da tarde, no Raimundo Sampaio. E para essa partida, o técnico Levi Coupe não perderá contar com Luan e Patrick. O meia atacante, o lateral do Atlético, receberam o cartão amarelo durante o jogo contra o Ceará. E terão de cumprir a suspensão aí na partida, no Independência, em partida válida aí pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Para este domingo, tem clássico. O Cruzeiro joga contra o América, às 5 horas da tarde, também no Raimundo Sampaio. O América entra em campo aí com o desafio de vencer, para não correr o risco aí de entrar na zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro, com uma vitória aí com 46 pontos, permanece na Série A. Após o clássico, os dois clubes disputarão aí mais seis partidas. E no próximo bloco, tem dicas, você liga no Enem.